Qual a intenção dele ou dela com você? Pensa na pessoa, vamos ver qual a intenção dessa pessoa com você. Eu sou o Cigano Igor, pessoal. As cartas caíram no chão. Já peguei as cartinhas aqui, que não pode faltar, né? Qual a intenção dessa pessoa com você? Opção 1, o cristal amarelo. Opção 2, o cristal vermelho. Pra você que escolheu o cristal amarelo, a intenção dessa pessoa com você é uma intenção boa, tá? Essa pessoa quer deixar as coisas acontecerem. Essa pessoa quer trazer algum tipo de felicidade, algum tipo de alegria pra você. E é uma pessoa que vem pra abrir os seus caminhos. Vem pra somar. Opção 2, o cristal vermelho. Qual a intenção dele ou dela com você? Bom, a intenção dessa pessoa é mudar a situação de vocês, tá? Tirar os desgastes, tirar aquela energia de afastamento, acabar com o desbloqueio. Vem uma grande mudança. A intenção dessa pessoa é se reaproximar aos poucos de você. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.